Salve rapaziada, família, é o seguinte, vídeo novo na área, então ó, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal do NoBruzeiro Apelão, Apeludo, Eita! E rapaziada, meu, nesse vídeo ficou muito irado, porque a gente fez uma batalha Laude vs Fluxo, isso mesmo, selecionamos 24 torcedores da Laude, fãs da Laude, e também 24 torcedores do Fluxo, trago. Vocês já sabem que a farpa rolou solta, né, então ó, se liga na sala personalizada, só no chat, como é que tava, família, meu amigo, pegando aquele famoso fogo no parqueio, Eita! Família, olha só como é que já tá o chat, meu, eita farpas, é a doença, e Laude a cura, que isso, rapaz? Que diz elegante! Ó, pra lembrando todos vocês de casa, mano, isso aqui é só resenha, tá ligado? Então, não leva pro corações, então vambora, porque ó, já estamos com quase 48 na sala, quando lotar, eu vou tá estartando aqui. Família, é o seguinte, rapaziada, ó, vou abrir aqui o mapa, vocês devem tá vendo aí muitos jogadores espalhados e tal, tá ligado? E aqui no meu canto direito superior, tem um mapinha explicando aonde o pessoal do Fluxo vai lutear, e aonde o pessoal da Laude também vai lutear. A área verde aí é onde o pessoal da Laude vai tá luteando, e a área roxa ali é o pessoal do Fluxo, rapaziada. Uma coisa interessante é que todo mundo da Laude tá vestido de verde, todo mundo do Fluxo, eu acho que tá vestido de roxo, famílio. Ó, vamos pôr, o Aluã aqui, parece que é da Laude, ó, do Lyo da Laude, a Kami, a Kami já é do Fluxo, segue o Fluxo, seu bebê. Bapu! Então, é isso aí, meu parceiro, eu quero ver agora vocês aí que vai tá assistindo esse vídeo, a sua torcida vai pra quem? Vai pra Laude ou vai pro Fluxo? Então comenta bastante nesse vídeo, deixa o likezão aí, rapaziada, que eu quero ver aquela guerra de torcida nos comentários também, rapaziada. E eu quero ver vocês comentando quem vocês acham que vai ganhar, é a torcida do Fluxo, é a torcida da Laude, qual torcida que tem mais gente aí, né, mano? Porque a gente viu que, sei lá, às vezes eu telei muita gente da Laude, às vezes eu telei mais gente do Fluxo. Será, bebê? Eita, que encontrei esse aqui que eu não tô sabendo aqui, rapaz. Oxi! Tá ficando, é doido, é? Aí o pessoal da Laude aí, tudo se encontrando aqui, meu parceiro. Os caras tão meio entrosados aqui, mandando... Esse aqui não é gado não, menino. O Paris mandando emoji pra Gaúcha, e ela mandando pra ele também, rapaz. Ah, e tem um intrometido aqui, ó, esse de verdinho aqui é intrometido, tropa. Você é gado! Bora ver lá pro time do Fluxo como é que tá a situação deles aqui também, né, rapaziada? Ó, já deu pra ver aqui que o pessoal tá se movimentando pela parte de Brasília aqui, meu parceiro. Ave Maria, já tá todo mundo junto aqui também, viu? Não é só a torcida da Laude que tá entrosado não, meu parceiro. Parece que o pessoal do Fluxo já tá naquilo snipe, bebê. E tá doido? E a trocação já foi autorizada! Vambora, meu parceiro! O pessoal da Laude já tá dando aquela riladinha aqui, insanamente insano. Enquanto o pessoal do Fluxo tá fazendo aquela reunião ali no meio da quadra, meu parceiro. Só não dorme no ponto porque a trocação já foi autorizada, meu parceiro. Então, vambora, rapaziada. Cê tá doido! Eita que agora como? Isabelle dando muita bala lá pra cima do carinha, rapaziada. Isabelle dando muita bala. Comando RS aqui também, ó. RHzinho. Tá dando aquelas balinhas também, insanamente insano. O homem tá de cara puna, rapaziada. Sem gelo também, capa 2, colete 2. Tá representando aí, meu parceiro. A Alicia tá avançando, rapaziada. Ela já tem uma kill, mano. A Alicia tá morrendo. Eita! E o HS já eliminou a Alicia do Fluxo, meu parceiro. E olha o HS. Ficou com 3 de HP, rapaziada. Que que é isso? Ó a Isabelle cobrando pedágio. Que isso? Já ativou aquele CR Fright. Nossa! Ela matou do próprio time, rapaziada. Mas ela não teve culpa, não. Ó a Jelinha agachando. Vou mentir pra vocês não, rapaziada. O cara passou pela frente na hora que ela tava atirando, velho. É verdade. Mano, o Highlander puxou pela parte da equipe da Loud, rapaziada. Olha isso. Ele tá com duas armas de rush, mano. Ele é rushador mesmo. Ele é meio insano, rapaziada. Meu Deus do céu. Eu vou ficar na tela do Highlander, rapaziada. Vou ficar na tela do Highlander. Pode falar o que quiser aí, ó. Mas olha essa visão do Highlander. Vendo todo mundo do fluxo correndo. E o pessoal tá correndo junto com ele. Eita! Achou! Vambora, Highlander! Vambora! Já tentou puxar aquela babousada. Atirpou 10 e 7. Lá vai, Highlander! Não conseguiu, minha tropa. Não conseguiu. Calma, a trocação. Muito boa. Será que vai dar Loud? Será que vai dar fluxo, meu parceiro? Você tá doido? E olha isso. Atira, fluxo! Para de correr, Henrique. Fim de rapariga. Eu tô brabo. Boa! É isso. Eu quero ver a trocação de vocês aqui, ó. Boa. Já puxou aquele gelinho. Insanamente insano. Vamos ver. Oh! My God! Já mandou ali o Highlander de lobby, rapaziada. Então, vambora. Porque, ó. Agora a trocação tá em cima do morro aqui, meu parceiro. O fluxo tá ruxando, rapaziada. Olha o que que o fluxo tá fazendo, bebê. Tem um jogador da Loud aqui, hein. Tem um jogador da Loud bugando o Pixel aqui, rapaziada. Olha lá, ó. Jogando o Pixel, pegando todo mundo de lado. Ó, essa visão dele aqui tá boa, rapaziada. Tá boa, mano. Vou ficar de olho aqui, meu parceiro. Vambora, ó. Tá dando muito trabalho. Eita! E mataram ele também, rapaziada. Tem três dentro da terra. Só tá sobrando um jogador da Loud, rapaziada. Que que é isso? É um contra todos. Não é mais. E olha. Tem mais aqui, tem mais aqui. Meu Deus. O fluxo tá pagando todo mundo, rapaziada. Esse aqui é da Loud ainda. Já tá rilando aquele kit. Mano, deixa eu ver quantos vivos tem, rapaziada. Mano, temos 13 vivos. 13 vivos. Será que é 12 fluxo? E um da Loud, meu parceiro. Tá disputado. Vai movimentar pra esquerda. Tá vendo se tá vindo de bocão. Pio da direita. Já pulou e matou, papai. Matou. E tá sem gelo. Parece que não vai conseguir fazer o milagre, família. Vamos averiguar agora, tropa. Como é que tá essa situação. Então, ó. A situation tá aqui. Um do fluxo. Dois do fluxo. Cami. Três do fluxo. Micael, quatro. Nobro, cinco. Gustavo, seis. E a Gazin, sete. Amanda, oito. Clara, nove. E a Alessia, dez, rapaziada. É isso. Fluxo é campeão dessa batalha, família. E agora vocês vão ver o pau quebrar, ok? Oi, gente. Acho que não tem mais nenhum. Vocês ganharam. Parabéns. Se quiser mandar a bandeirão aí pra farpar e tal, depois vocês podem trocar um tiro aí, tá bom? Beleza. Valeu, amores da minha vida. E é isso, cara. Parece que o pau tá quebrando aqui agora entre os torcedores do fluxo, hein, tropa? Quando eles farparem aí, ó. Mandar a bandeirão. Nossa, mafiosa. Você tá com a Sense, né? E o THzinha aí já botou na cara dela, rapaziada. O THzinha que tá tentando correr das granadas. Insanamente insano. Já deu muita bala ali, meu parceiro. Que que é isso? Vamos ver o que tá rolando aqui, apanado. Olha essa trocação. E a Amanda já matou o... Ó, virou o Kong. Que isso? Tá jogando de mato, é, rapaziada? Já temos mais uma trocação aqui. Gustavo mandou o THzinha de volta pro lobby. Os três jogadores aqui. O Gustavo vindo ali da safe, hein, tropa? Pra ficar nessa visão aqui que tá bonita. Pra ficar nessa visão aqui, ó. Gustavo já tá avançando. O Gustavo matou, rapaziada. Matou. Pegou de lado e matou, cara. Agora são três jogadores, ó. Oxi. Aí, jogou a granada, tu sabe? Eita. Um x1 insano agora. Agora eu vou descer a tela, rapaziada. Vou descer a tela. Vamos pra esse. Um x1 insano entre a Alessia e o Gustavo, meu parceiro. A Alessia que tá sem vida. Tá rilando aquele inalador. Já avançou um gelinho porque tem 14, rapaziada. Isso mesmo. 14 gelos. Puta doido. E ó, vamos ver o Gustavo, tropa. O Gustavo tá full. Tá sem gelo. Mas o homem tá meio bom na baú, baú. E olha a Alessia. Bota gelo, Alessia. Tá de olho, rapaziada. Ó o Gustavo. Mano, o Gustavo tá rushando sem gelo, cara. Que isso, Gustavão? Meu Deus, a Alessia vai ganhar. 20 divida um. 30 divida o outro. Mas não deu, família. E o Gustavo levou pra casa essa partida. Não somente o Gustavo, mas toda a equipe. Tá de parabéns. Acomitada do treinário demais. Passaram o vapo pra cima da Laude. E será que vai rolar aquelas farpinhas no chat, rapaziada? Segue o fluxo. Laude fraca. Laude não troca. Que isso? Eu escutei farpas. Não troca, ó pessoal. Meu Deus. Eita. Já vou mandar um eita aqui, rapaziada. Nossa senhora, rapaziada. E ó, antes da trocação tá rolando. Tava aqui, ó. Fluxo é doença. Laude é a cura. Faz o F de falido. Rapaz. É um zome. Laude não tem bala e não tem tique. Que isso? Que vector é fácil. Aí ó, o Cebolinha tá respondendo também, troca. É um zome. Irmã. Eu vou mandar um zome. Obrigado.